A BR-135 é o único acesso por terra entre o interior do estado e a capital São Luís. Com a liberação do trecho de 11 quilômetros, fica concluída a duplicação do lote 1, que tem um total de 26 quilômetros. Foram investidos 503 milhões de reais no lote por meio do programa Agora é Avançar. A herança que se tem de obras paralisadas é uma afronta ao interesse da população. Então o presidente Michel Temer determinou que se pegasse as obras que podem ser concluídas até o final do governo dele, para não dar o mau exemplo de deixar esses esqueletos todos pelo país, inaugurar, entregar. E são obras em todas as áreas, rodovias, ferrovias, aeroportos, portos, escolas, área de saúde, óleo e gás, energia.